De onde que veio essa sua inspiração para caminhar? Eu sempre tive vontade de sair andando assim e ver onde será que essa estrada vai dar? Eu acho que isso aqui vai chegar. E a primeira que eu fiz foi no ano passado. Eu morava fora, estava morando na Austrália, fiz umas caminhadas lá pequenas de um dia assim. E estava voltando para o Brasil e querendo fazer alguma coisa, por exemplo, o que será que tem, tipo, isso lá no Brasil? E aí eu resolvi fazer o Caminho da Fé, que é um caminho que sai de Tambaú, que é uma cidadezinha no interior de São Paulo, cruza a Serra da Mantiqueira, entre Minas, cruza a Serra da Mantiqueira, todos chegam em Aparecida. E aí depois do Caminho da Fé, eu falei assim, putz, tem que fazer um... o que mais agora, né? O Caminho da Fé foram quatrocentos e... quatrocentos e vinte quilômetros, quatrocentos e cinquenta quilômetros quase, eu acho. E aí eu falei, o que mais? E aí a Estrada Real está aqui, né, cara? Está em Minas, está no nosso quintal praticamente. O que que te motivou, assim, mais especificamente, escolher a Estrada Real? O primeiro foi o desafio de conseguir fazer a estrada inteira. Eu achava que eu não ia conseguir fazer, eu tinha um mês para viajar, eu achava que mantendo a média do que eu tinha feito no Caminho da Fé, eu conseguiria chegar até Caxambu, ali meio sul de Minas, assim, e conseguir fazer ela inteira. E a segunda coisa é tentar conhecer um pouco mais dessa alma mineira, assim, do povo mineiro, a história de Minas, encontrar com essas pessoas, né? E o fato de estar aqui, né? Assim, é Minas, as pessoas ficam saindo, assim, ah, vou fazer Caminho de Santiago, de Compostela, né? A Estrada Real é tão bonito quanto, talvez, e a maior, mais desafiadora do que o Caminho de Santiago. São 1.600, mais de 1.600 quilômetros, né? O trecho que eu fiz deu quase 1.200 quilômetros. Eu saí de Diamantina, quando chegou em Cocás, eu peguei o caminho do Sabarabuçu, daí a volta cheguei até Ouro Preto, cheguei até Glaura, não cheguei até ir até Ouro Preto, e de Glaura eu desci pelo caminho velho até Paraty. Eu queria saber quais foram os outros produtos que foram gerados a partir dessa caminhada que você fez, desse projeto. Quando eu fiz, eu não tinha o projeto de fazer nada, assim, foi uma coisa muito pessoal, assim, né? Não vou registrar pra mim, não achava que ia dar repercussão que deu. Então, a primeira coisa foi o blog, que eu ia escrevendo diariamente, eu chegava na pousada e escrevia. Do blog, a Entrecampo, que é uma editora daqui de Belo Horizonte, fez esse fanzine, então, pegou alguns trechos e algumas fotos que eu já tinha publicado no blog, e eles fizeram esse zine. Sim. E eu tenho feito umas palestras, já fiz três, contando um pouco da experiência, contando um pouco dos desafios. Quais que são os pontos fortes e fracos da estrutura da Estrada Real? Se for comparar com outros caminhos, outros caminhos de peregrinação, ela é muito bem estruturada, porque você tem pousadas em quase todas as cidades que você fica. Quando você não tem uma pousada mais estruturada, você tem uma pensão, uma casa de alguém que abre e tal. E a recepção do mineiro é uma coisa muito impressionante. Chega nos lugares, na cidadezinha, nas casas, a pessoa vai lá, faz café, tipo, bolo, bota e tal. E isso é muito bacana, assim. Por outro lado, por incrível que pareça, ainda é um caminho muito pouco explorado. E mesmo para as pessoas das cidades, muita gente nem sabe onde é, por onde passa, não sabe explicar e tal. E o caminho, os marcos ficam meio confusos. A sinalização. A sinalização é grande, é difícil de ler, e aí você tem que meio que estar uma parada, procurar onde é que está, e aí as contas não fecham muito de quantos quilômetros você já fez e tal. Então isso acaba ficando meio confuso, assim, sabe, em alguns trechos. A manutenção desses marcos e do caminho fica por conta de cada prefeitura. Então você tem trechos aonde o caminho é muito bem demarcado, e você tem outros aonde a prefeitura resolveu fazer uma estrada nova e você fica completamente perdido. E dessas cidades mineiras, você teve muitas experiências legais, assim, quais que você pretende voltar, revisitar? O lado lá de cima, lá do início, né, entre Serro e Diamantina, é fascinante. As cidades são lindas, né, tipo, Diamantina, Serro e... é fascinante. Então você acha umas construções perdidas, que o povo nem sabe direito o que é e tal, assim, aquilo é sensacional. Eu não conhecia o Circuito das Águas, não conhecia Caxambu, São Lourenço, eu fiquei lá de lá e eu fiquei também impressionado com aquilo. É um parque de diversões o lugar. E a Serra da Mantiqueira é algo que eu, cada vez que eu passo, eu fico mais fascinado, né, que é a ideia de uma próxima caminhada, é fazer a serra pelo topo da serra, sabe, sair lá do interior de São Paulo e vir pelo topo da serra até... Essa já é uma programação para o próximo ano? Já é, já é, já é um projeto. Quais outros planos de viagem? A Estrada Real foi início do treinamento para uma caminhada que eu quero fazer nos Estados Unidos, que é uma trilha que chama Palation Trail, que é uma trilha de topo de montanha, que são 3.500 quilômetros. Entendi. Então são 5 meses de caminhada, acampando e tal. E na prática, assim, qual dica que você daria para quem quer começar a viajar caminhando, assim, como você faz? Dar o primeiro passo. Assim, condicionamento físico é importante, né, lógico, você está preparado e tal, mas isso não te impede de fazer uma caminhada dessas. E o que a gente tem que levar em consideração ao planejar esse tipo de viagem, essas questões que você falou, né, de ter um preparo? Primeiro é, não confie em tecnologia para tudo. Sim. Tipo, ah, não, salvei tudo no meu telefone. Cara, você não vai ter lugar para carregar bateria, você não vai ter, seu celular vai morrer, por mais que você tenha, não confie nisso. Segundo, não subestime a sua sede. Você vai tomar muita água e leve água. Não conte o que você vai achar água boa do caminho o tempo inteiro, entendeu? Assim, eu andava com, eu levava 3 litros d'água comigo o tempo inteiro e levava pastilha para tratamento d'água, assim. É, cuide dos seus pés, sabe? Legal. Para, chegou na cidade, tira o tênis, olha o pé, tem bolha, cuida das suas bolhas, não deixe o negócio piorar, né? E essas caminhadas longas, você vai perder a unha. Você vai, eu pedi 3 nessa. Invista num bom tênis, sabe, esse tipo de coisa que você fica assim, ah, não, bobagem. Cara, você vai estar andando 8 horas por dia. Sim. Então, assim, um bom tênis é legal, um condicionamento é legal, cuida do seu joelho, bastão de caminhada. Quando eu fiz o Caminho da Fé, eu não tinha bastão. E como ajuda, cara? Como diminui o impacto no joelho? Você acha, ah, na subida vai ajudar? Ajuda, mas não decida, é fundamental. Quais os benefícios de uma viagem a pé? Eu acho que andar, caminhar, peregrinar é algo que é tão, tão parte da nossa vida que é algo que está presente em várias religiões do mundo, né? Os católicos têm peregrinação, os budistas têm peregrinação, os muçulmanos. Porque é isso, é uma oração. Você viaja com seus pensamentos ali, matutando as coisas, é ótimo. E os riscos, assim mesmo, seria a questão psicológica e talvez não ter ali as opções, né? Igual você falou, não ter água, não ter coisas que vão facilitar. Aqui em Minas, assim, você não tem risco de nenhum bicho, assim, ah, sei lá, onça, cobra. Não é assim, você tem estrada, você não está no meio do mato fazendo estrada real, não tem esse risco. Risco de encontrar alguém que tivesse te fazer mal, querer roubar e tal. Você tem risco de contusão, de machucar, torcer pé, estar ali no meio sem nada e tal. E ficar desidratado, não ter água. E é isso, não tem nenhum risco mais sério. Tomar uma água que não está potada. É, mas é isso, você compra um clorin, você bota ali a pastilha, meia hora, depois você pode tomar água, pronto. Com comida, assim, não... Eu quero experimentar o que tem de melhor em Minas que essa culinária, assim. Eu sou super aventureiro em astronomia, cara. Eu quero experimentar as coisas típicas. Qual que é a melhor época que você considera para viajar? Inverno. A pé, aqui no Brasil, durante esse nosso outono e inverno, assim. É mais seco, não chove, normalmente não chove, não é tão calor, sol escaldante. Porque você vai no verão, está chovendo. Então, sempre essa época de junho, julho, agosto, assim, são as épocas que eu acho aqui ideal. Ô Jeff, para finalizar, eu queria que você contasse para a gente qual que foi a sua melhor experiência nesse caminho da Estrada Real. Encontrar as pessoas. Encontrar com pessoas e ver hábitos e coisas que ainda existem em Minas, que a gente vive aqui na cidade grande e acha que acabou, sabe? Que não tem mais. Então, você encontra com senhorzinhos de 84, 85 anos no lombo do jegue, ou no cavalo, indo passear, ou indo, sei lá, para a feira, sabe? E você vê esses hábitos, essas coisas que ainda existem e que são fascinantes, assim, né? Então, isso é a melhor coisa. Redescobrir essas histórias, esses caos, essas pessoas, esses hábitos que vão sendo esquecidos, assim. Ver lugares de Minas que você não conhecia, que estão aqui tão perto da agência. Você fala assim, nossa, que lugar bacana, que lugar bonito. Isso é o melhor da viagem. Acho que a gente precisa de muito pouco para viver. A gente tem que parar de ficar acumulando coisas, ficar guardando coisas. A gente precisa de pouco, é isso, cara.